É, pode ligar pra minha esposa e avisar que eu vou atrasar um pouco? Por favor? Obrigado. A gente nunca pode esquecer de avisar a mulher, né? Então? Toto, está rolando uma especulação muito grande que o Hamilton não é mais o primeiro piloto da Mercedes. Isso é verdade? Bom, não sei onde você ouviu isso, mas não é verdade. Hendrix é um piloto muito rápido, mas é a nossa segunda opção no momento. Não quero gerar especulações, mas Hamilton ainda vai dar uma volta por cima. Eu acredito que ainda não é o momento do Hendrix. Com isso, ele terá que mostrar na pista que eu estou errado. Bem-vindos, meus amigos, para mais uma etapa do Modo Carreira. O GP da Bélgica está chegando na sua telinha. Um circuito com 19 curvas e com uma enorme elevação e com uma das curvas mais famosas do mundo. A RUGE. Hoje, a expectativa vai mais uma vez no piloto da Mercedes, Lynn Hendrix, que se mostrou muito confiante para essa corrida. Hoje, pode ser o começo de uma nova era na Mercedes. Quando as luzes vermelhas se apagarem, o show vai começar. Hendrix, a expectativa estava muito alta em você. E você perdeu a liderança da prova bem no início da corrida. O que você pensou naquele momento? O começo de corrida é sempre muito difícil. Eu sabia que na grande reta, a grande maioria dos carros poderiam pegar o vácuo e até fazer a ultrapassagem, que foi o que aconteceu. Mas eu tentei me manter o mais calmo possível. Porque eu sabia que a corrida é longa e eu poderia recuperar. As luzes vermelhas se apagam e começa a emoção. Hendrix larga bem e mantém a frente. A Red Bull vai se defendendo. A Mercedes vem com força agora na subida da RUGE. O Vestap vai pegar o vácuo. O Vestap é guloso demais, cara. Caraca. Olha, os caras tudo pegaram o vácuo. A McLaren estava muito feliz. Muito rápida de reta. Você esperava a McLaren estar tão forte assim nessa pista? Não, eu não esperava a McLaren estar tão forte de reta assim. Me pegou um pouco de surpresa. Eu estava na expectativa que o nosso carro da Mercedes fosse o carro mais rápido na reta nesse circuito. E com isso a gente ganhar várias ultrapassagens. Mas não foi isso que aconteceu. Eu estava enganado. Cara, como que essa McLaren está andando de reta, hein, mano? Eu e o Vestap estamos abrindo asas e não estamos conseguindo passar a McLaren. Isso é louco. Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Beleza, Jeff. Beleza. Previsão do tempo, Jeff. Sem chuva, sem previsão de chuva por enquanto. Vídeos de pista seca parecem os mais rápidos por enquanto. Beleza. Beleza. É agora, hein. O Vestapen perdeu um pouco a distância com o Russell. Ok, colega. Vestapen está à sua frente. Não dá pra ficar atrás desse carro tanto tempo. Faça de tudo pra ultrapassar o quanto antes e seguir o ritmo. Bora. Parabéns. Você arrebentou. Mandou bem demais com essa meta. Vai. Caramba. Na volta 6, logo depois de você ultrapassar o Vestapen, você subiu a Oruge colado com a McLaren para tentar fazer a ultrapassagem. Sabemos que essa curva pode ser mortal. Você teve medo? Bom, quando você está a mais de 300 km por hora, subindo uma das curvas mais perigosas da Fórmula 1, é claro que bate um pouco de medo. Porém, eu tentei me manter o mais calmo possível e o mais próximo possível da McLaren. Me lembrou até de um certo lance que eu tive na temporada passada com a Ace Bulls, onde quase tivemos um acidente bem grave com o Alonso, quando eu pilotava lá pela Ace Bulls. Você tem família, Alonso? Que isso, cara? Meu Deus. Nós bate ali e já era. A Mercedes vem com força agora na subida da Oruge. Hendricks pega o vácuo. Sai colado na traseira da McLaren. Por onde ele vai atacar? Ele bota por dentro. Os dois fecham a curva lado a lado. Vem para fazer a ultrapassagem, Hendricks. Segura nós, mano. É, agora o problema é tentar segurar, né? Visto que eles vão poder abrir a água. Aí vai ser difícil. Na sua parada no box, você tinha alguma carta na manga para a instancial da McLaren e da Red Bull? Bom, não tinha nenhuma estratégia para seguir. Apenas seguir o que havia sido planejado junto com a equipe momentos antes de iniciar a corrida. E aí a gente seguiu dessa forma, esperando que tudo ocorrisse da melhor forma possível. Lembre-se, entre no box nessa volta. Beleza, Jeff, beleza. Olhe na distância até a linha de limite de velocidade. Copiado. Trate de não ultrapassar a velocidade. Beleza. A parada no box vai ter que ser perfeita, hein, rapaziada? A parada no box vai ter que ser perfeita, mano. Perfeita. Confia. Confia, hein. Bora, galera, bora. Bora, 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 gente. Vai lá, vai lá. Vai, joga. Vai, joga. Nossa. Pensei que eu ia perder para o Verstappen. Mas beleza. Bora, hein. Fim da estratégia de pitstops. Leve esses pneus até o fim agora. O Verstappen já vai fazer a brilhada de caro, hein, mano. Deu sorte o Verstappen. Mas não conseguiu. Depois do pitstop, você estava liderando aparentemente bem tranquilo durante várias voltas. Como você estava se sentindo naquele momento? Bom, ali foi uma mistura de sentimentos. Eu estava um pouco nervoso, mas também estava ansioso. A gente estava para ganhar o grande prêmio da Bélgica, né, um circuito super lendário da Fórmula 1. Eu queria me manter o mais cauteloso possível, mas ao mesmo tempo eu precisava fazer a volta mais rápida. Garantir um ponto seria crucial na briga contra o líder do campeonato. Então eu resolvi arriscar e tentar a volta rápida. Infelizmente, conseguimos. Focar um pouco, né? Você está doido. Valeu também, meu parceiro Tony Gabriel. Valeu para a gente humilde, rapaziada. Você está doido. E, ó, segura eu aí porque na próxima volta eu vou gastar toda a minha bateria para tentar pegar um ponto de volta rápida. Eu vou torrar tudo. Não, não. Na penúltima não, né? Porque vai que está uma zebra aí ou erra alguma coisa e o Verstappen chega. Vou deixar na última volta para tentar o pé no acelerador, descarregar meu 100% de bateria aqui e tentar pegar a volta rápida, mano. Confia, rapaziada. Confia, mano. Deixa para a última volta. E o Hamilton, hein? Será que é como está o Hamilton? Status do companheiro Jeff? O Hamilton. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 20.3 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Está em 11º. Nossa. O tempo na última volta foi em 11º. 49.0.5 Rapaz, eu sou o primeiro piloto agora, viu? Você está doido, Hamilton. Já era. Quebrei, hein, mano? Quebrei o DRS. Verstappen parece estar entregue. Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Beleza, Jeff. Vou usar o botão agora. Não, deixa na última volta. Que eu vou tentar pegar a volta mais rápida da prova. Conseguimos quebrar o DRS do Verstappen, hein, mano? Quebramos o DRS. Segura, rapaziada. Segura, mano. Acende a churrasqueira aí, porque hoje tem festa. Você está doido? Na última volta vamos fazer a festa aí no chat, hein, rapaziada? Segura. O carro está voando, mano. O carro está voando, mano. Caraca. O carro está impecável. Ó, 100% de bateria. Na última volta eu vou descer a lenha, rapaziada. Para tentar pegar um pontinho de volta rápida. Esse um pontinho pode ser fundamental, mano. Na briga contra o corrupto do Verstappen. Opa. Parou uma sambada ali, cara. Você é louco? Vamos embora, hein, rapaziada. Na última volta agora. Agora sim eu vou torrar tudo. Rapaziada, bora fazer a festa no chat nessa última volta, hein. Bora, mano. Bora, todo mundo. Digitando GG aí no chat, hein, rapaziada. A volta inteira, mano. Confia. Eu vou descer o pé agora, mano. GG, rapaziada. GG sem parar aí, mano. Eu vou descer a lenha agora, velho. Beleza, Dan, beleza. Beleza. Vou gastar minha bateria toda, mano. Segura. Vambora. Vambora. Nossa, caraca. Vambora. Vambora e confia, mano. Rapaz. Segura nós. Vou tentar usar tudo nesse segundo setor aqui para pegar a volta rápida. Bora. Vambora. Vamos. Vamos. Bora. Vambora gente, confia Gilberto De Castro mandou 10 reais Ui Cê tá doido Gilberto Valeu pelo picles humilde Meu parceiro Gilberto Vambora gente Vamos comemorar agora Gastei a bateria toda Quero muito esse um pontinho Vambora gente Vambora Segura nossa vitória Segura nossa vitória Segura nossa vitória Segura nossa vitória Segura Estamos chegando no Vestap Estamos chegando pra brigar Com o Vestap Segura nós aí Rapaz A diferença pro Vestap Vai cair agora Vai cair Segura nós Botão pra quebrar A Mercedes Estava impecável Nessa corrida A Mercedes A Mercedes Tá um foguete Tá um foguete Segura nós aí Meu Deus Que você não O Vestap Corrupto Segura nós Rapaziada Vamos baixar a diferença Agora Contra o Vestap Vamos baixar demais A diferença Agora contra o Vestap Segura Segura mano Segura demais Classificação do campeonato Rapaziada Tá aí ó Classificação do campeonato Meus amigos Amantes da velocidade Estamos a 14 pontos Atrás do Vestap Estamos a 14 pontos Atrás do Vestap Estamos chegando gente Estamos chegando Segura Olha aí ó Que beleza So have you ever felt betrayed Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me fucked up Let me show you what's up